Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender a fazer bolo de cenoura vai leite. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 3 cenouras médias, 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite fresco, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento em pó, manteiga para untar a forma. E agora o modo de preparo. Bata no liquidificador a cenoura, os ovos, o açúcar, a farinha de trigo, o leite, o óleo e o fermento. Despeje na forma untada e assa em forno médio. Ok, então essa foi a nossa receita. Bolo de cenoura vai leite. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar no botão aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.